Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado Do sinove foi torrado Cheiro de veneu queimado É galera Chega Vou fazer outra torrego Chegou a hora mais triste Quem tá dando tchauzinho Pra ele ver que é nosso O cara já dando alerta Dá um recado aí pra nós Aqui ó Irmão tamo junto Qualquer coisa Bota a mala dela aí no fundo Prazer Prazer só na cama Satisfação Satisfação também na cama né Segura aqui Dá o último beijinho aí Que lindinho É isso Tchau 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 gente Falou Nunca mais Deus Até logo Até logo Até logo É Já deixei Agora nós vamos conversar Galera Eu e Gabriel A conversa é longa Gabriel vai buscar água E eu vou aqui Conversar com esse alemão aqui Dá um conselho pra ele Irmão Só não pode Não pode Entrar depressão Toda vez que eu estiver gravando Você bota a música E subir E não subir verde Você vai editar o vídeo pra mim Tá Beleza Beleza Nem sei editar o vídeo Oi Nem sei Então você vai ter que aprender Porque você sabe Que YouTube Nós não podemos botar música Entendendo Aprendo Agora eu vou conversar com o Darlan Nosso assunto morreu Tá bom? Oi Oi Não é sério mesmo Ah Darlan já foi pra lá Então vamos conversar com o Gabriel mesmo Vamos pra cá Vamos conversar Vamos conversar Você quer sentar ainda? Você está aqui? Gabriel Nós vimos que eu estava feliz Com a menina Isso tudo Ela te fez bem pra caralho Ela fez Ela é da hora Sai louco Meu grau Ela é uma mina da hora Pra caralho Infelizmente Ela vai voltar Não Ela vai voltar Mas infelizmente Chegou o momento Que ela teve que voltar Pra trabalhar É sim A carreira dela A carreira dela Ela é pra vocês que acompanham o canal Ela é DJ Ela tem vários shows lá na Goiás Ela é a rainha da eletrofunk Vou virar DJ também Ela vai me ensinar Não vou virar MC né Aí tipo eu canto e ela é produz É Acabou Então mais qual que é as perguntas que você ia fazer né Então Gabriel Se você tivesse a oportunidade de ir com ela Se você tivesse a oportunidade de ir com ela Você ia Ah viado Sei lá Eu iria Ou pra conhecer Sei lá Também por causa dela Mas não Mas não Tipo meu trampo também Aqui Os bagulhos Gabriel Você chegou a A chegar a um ponto De vocês Falar que Namorar Ah não Chegou a essa conclusão Não Mas Tem uma coisa séria Alguma coisa assim Não Nós está ficando sério Ficando sério? É Nós fica sério Você não pode pegar ninguém Nem ela pega ninguém É isso? Não é Mas por tipo Por respeito Tipo Eu confio muito nela E ela confia em mim Nessa questão Dessas paradas De um ficar com o outro Tipo Eu não sinto vontade De ficar com o outro A mina E ela também Eu acho que não Eu acho não Eu tenho certeza Que ela não sente vontade De ficar com mais ninguém É E o do menino Você gostou dele? O Dian É louco É da hora É louco Da hora Dia é enfermeza Ele é gente boa Ele é um moleque puro Mas tem umas horas Que é chato pra caralho Na hora de ir embora Da despedida Tipo Porque você acostumou Conviver com as pessoas Aí tipo Depois do nada Já se torna outra fase Outras pessoas Outras coisas Aí começa outra rotina Novamente É outro negócio É estranho, né? É mó chato É mó estranho É verdade Mas fazer o que A vida Vamos seguir ela Eu creio também Que Deus sabe de tudo Deus sabe o que faz Tipo Se acontece Vamos supor Eu saí ali Aí aconteceu Um carro bateu em mim Sei lá Alguma coisa assim Eu vou ficar confiante Que Deus Que tá ligado Tá escrito Se aconteceu pra mim Tá escrito É E é isso, né? Uhum É, eu ia perguntar um negócio E esqueci Acredita, mano O que? Mas tem alguma coisa pra falar? Como? Não Mas ela Querendo ou não Ela é da hora Você acha ela da hora? Aham Ela veio Às vezes pra te acordar É, também Porque você tava muito isolado Querendo ou não Você ficou muito isolado É, em baladas dele E todo mundo Viado, mas sabe por que Qual que é o papo reto? E quando você tava com ela Você tava mais interagindo com ela Do que você interagia antes Uhum E com ela Nós saía A Beca zoava Mas sabe qual que é o papo reto, viado? Tipo É porque fica A verdade, viado É a verdade Ficam inventando história de mim aí Tipo Vamos supor Você convive comigo todo dia, certo? Uhum Aí você chega e fala pra ele Que chegou agora Fala pra mim Ô, Gabriel é isso Aquilo, outro Tá ligado? Você não vai acreditar, viado? Você vai falar Caralho, verdade Né? O cara tá falando Não, mas ela Eu não sou muito de acreditar Mas ela Foi uma menina firmeza Em uma parte E não acreditar em ninguém Aham Ela preferiu Chegar em você E perguntar Perguntar Isso daí Teve Consciência De tudo Aham Chegar em você Foi mulher pra conversar E perguntar Entendeu? Nessa parte aí Ela é firmeza em tudo Sim, ela é E foi boa pra tudo Ela é pura Tô feliz por você Você tá triste Agora Nesse exato momento Mas já já passa Vocês vão trocar ideia Pelo WhatsApp Eu sou a mulher Ela vai voltar Eu sei que tá Mas aí o coração Mas é foda Mas agora o coração Tá apertado Nesse exato momento Tá ou não tá 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 foda Eu sei Já passei por isso Acontece Nossa, verdade E não foi Tipo, dois dias Pra esquecer não Até hoje Eu lembro Dando Existe Viagem Bagulho é louco Falou em mulher O bagulho Dói da toda E nem precisa Falar aqui no canal Quem é Que o pessoal Já sabe Porque eu era da outra house Isso É que aí o pessoal Vai saber O pessoal vai saber Os únicos vídeos Que você tem lá Não, viado Não é É É Não é daquela menina não É da outra house Da outra É Tá ligado Aí o pessoal Já sabe de tudo Nós não escondemos Também nada De seguidor nenhum Que nós é Transparência É isso, Gabriel Gabriel, sucesso Na sua carreira Você é um moleque Da hora Você tem muito Pra brilhar ainda Segue firme Pede pra galera Se inscrever no canal É isso, rapaziada Comenta o que vocês Acham disso Certo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso, família Isso foi mais um vídeo Não, espera aí Galera Hashtag não é o fim Do casapê Hashtag não é o fim Pode parar Cheiro de zeneu queimado Aburador furado Do de nove foi tomado Eu Cheiro de zeneu queimado